Os leitores cobraram e nós estamos com o Joi Sala, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública. Joi entra ano, sai ano e o povo não aguenta mais essa conversa de que o cadeião será inaugurado no próximo mês, dia tal, dia X, dia Y. Afinal de contas, o que está acontecendo? Nós já estamos em fevereiro e até hoje nada aconteceu na cidade. Olha, infelizmente por conta de uma confusão que houve da SUCAB, que é a Superintendência de Constituição do Estado da Bahia, ela enviou para a Caixa um cronograma de obras e outra para a empresa, ou seja, também trocou a questão das legislações, que essa verba é uma verba federal, essa penitenciária não será uma penitenciária federal, mas sim a verba é oriunda do Ministério da Justiça, do DPEM, que é um órgão federal. Então a verba é federal. Por conta disso, a SUCAB fez uma confusão de legislação, porque a legislação tinha que ser aplicada à legislação federal e foi aplicada à legislação estadual. Então houve esse embrólio todo, que todos já conhecem, iniciou a obra, a empresa fez a base toda, gastou-se um montante lá, segundo a empresa contratada, que a Nordeste consome de 4 bilhões de reais e não recebeu até o momento nada. Então houve esse problema. Só que agora nós temos aí uma boa novidade, que o Estado entrou em contato com a empresa que faz aqueles pré-moldados, que é o que foi feito aqui em Conquista, o mini presídio, que está lá no presídio de Gonçalves, que são estruturas pré-moldadas, uma coisa bem rápida. Inclusive, aqui em Conquista foi inaugurado o mini presídio em 30 dias, para vocês terem ideia do que eu estou colocando. Então, o mês passado esteve aqui em Conquista um engenheiro da empresa Verde, que é essa empresa que tem esse equipamento aqui no Brasil, que é uma única empresa que trabalha com isso, e para olhar a questão do Estado que instalar a obra e que se dá para se fazer uma adaptação desse sistema pré-moldado, que é o sistema chamado SISCOPEN. E esse engenheiro já esteve no local e já detectou que lá dá para se adaptar esse sistema. Se realmente o governo do Estado da Bahia contrata essa nova empresa, não há necessidade de licitação, porque o grande problema se chama licitação, que se for abrir uma nova licitação, porque a empresa Nordeste foi interrompida o contrato, ou seja, foi reincidido o contrato. Então, teria que se abrir uma nova licitação, para que haver nova concorrência de várias empresas, e aí a coisa demorará muito. Então, prevendo isso, e por sugestões de pessoas que entendem dessa situação de presídio, foi apontada essa questão da construção do sistema SISCOPEN. Então, se realmente, como o engenheiro já esteve aqui, já olhou a base que está lá, dá para se adaptar, vir com essas estruturas pré-moldadas, ele colocou que se realmente a empresa dele for contratada, no espaço de oito meses a um ano, ele dá a penitenciária totalmente pronta, da parte administrativa à parte de custódia. E uma nova informação, é que provavelmente, além da penitenciária, se construirá nesse terreno, também anexo, uma penitenciária feminina. Então, em vez de ser uma, provavelmente vão ser duas. Uma masculina e uma feminina. É promoção. João Melo, repórter Conquista News. E boom.